Voto de louvor pelo dia do médico veterinário e ações para a exposição Feira Agropecuária de Teresina com apoio dos deputados estaduais piauíenses. Foram temas levados à tribuna pelo deputado João Madson do PMDB. Nós temos o apoio dos colegas deputados que nos ajudaram a dando algumas emendas para que nós possamos fazer esse grande evento no estado do Piauí. Do governador Welton Dias que tem nos ajudado, do secretário Rafael que tem também sido um colaborador para repassar essas verbas para que nós possamos fazer a das maiores exposições. Nós já estamos confirmados com seis leilões. Nós vamos ter também aqui o canal do agronegócio, o canal Terra Viva para transmitir alguns leilões. Então nós acreditamos que vai termos aí mais de 5 milhões de reais vai ser colocado nesses leilões fora as vendas nos currais. E hoje é um dia especial para nós, que é o dia do veterinário. E sem o veterinário nós não tínhamos essas vitórias que temos hoje na pecuária. Pavimentação, tapa-buraco e roço na PI-235 na região da cidade de Curimatá, no sul do estado. Foram as reivindicações do deputado Gustavo Neiva do PSB. São estradas relativamente novas, que já começam a apresentar alguns defeitos, alguns buracos. E é importante a manutenção dessas estradas, tapar esses buracos para que a gente possa conseguir uma vida útil ainda maior dessas estradas. Como também o roço. Eu que recentemente estive na região, a gente já percebe que o mato já invade as faixas da pista. E isso pode causar problemas com o acidente. Então, para melhorar também, tanto a trafegabilidade como a segurança das pessoas que utilizam essas estradas, é que a gente vem fazer esse requerimento. Também no sul do estado, o deputado Georgiano Neto, do PSD, reivindicou da Fundesp a construção de um estádio de futebol para a cidade de Urussuí. Um município de aproximadamente 20 mil habitantes e que necessita de um estádio de futebol para que a juventude e os esportistas possam estar praticando esse esporte que é paixão nacional. Prioridade em filas para diabéticos agora é lei, sancionada pelo governador do estado. O autor do projeto, deputado Flávio Nogueira Júnior, do PDT, repercutiu na Assembleia Legislativa. Nós vimos em todos os dias, em clínicas e hospitais, muitas vezes pacientes portadores de diabetes chegam bem cedo para realizar exame, tanto exame laboratorial como exame de imagem, e lá não se constata que ele tem diabetes. Geralmente esses pacientes não tomam seus remédios, como insulina ou metformina, e ficam lá esperando, podendo ter uma hipoglicemia, muitas vezes visão esturva. Um caso de hipoglicemia mais severa pode chegar no inusitado até o óbito. Então isso vai dar mais facilidade a esses pacientes quando chegarem lá, mostrando um documento. Que documento é esse? Um laudo comprovando que ele é portador de diabetes. Recuperação de estradas em Jardim do Mulato e Canto do Buriti. Foram requerimentos do deputado Francis Lopes, do PRP, aprovados em plenário. Ontem eu estive com o governador e ele me falou que já esteve conversando com o DR, com o Sr. Zé Dias, e que já está quase no ponto, logo logo já está sendo iniciado esse trabalho. E o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado João de Deus Souza, do PT, confirmou mais uma visita da presidente da República ao Piauí. Ela deve estar chegando aqui no Piauí por volta de 11 horas e vai estar visitando lá a obra da Transmundestina, na região de Paulistana. Depois ela se desloca para uma programação aqui em Teresina.